Well boys, we hit the jackpot this time Mauro dos Santos, Edwanda Mauro dos Santos é o novo problema Aqui a luta é livre, me chame John Cena Se mentiu de covid, limita em com a lintena Está mandarei do que ser pra tirar a cena Tá metendo o game, não gira a bola Porque Mauro dos Santos dá gosto Não estou a andar com trio, porque não vai no beat No escovo sem o coço Babies perguntam quem é esse moço Ninguém sabe que no beat é o coço Vou chamar o Edgar Domingos Pra ver se no beat mete um pouco de adoço Toca o HB Gang, por isso não boda Só sai as 4 da manhã No game, vejo o body pang Ele chama o Titi que a toa lhe domina Eu nem vou chamar o padre Quem vai rezar é mesmo a minha mamã Vou chamar o feitiço que eu disse Porque Mauro no beat eu te mato Certo, niggas são comida Eles chamam batata Por isso eu lhes casco Rei do tola é mentira Porque mulher sangra um gás vindo e rasco Bebis africanas tipo a serafina Dizem que ele é grosso e a tua serafina Mauro dos Santos sou cospitoxina Filho dos oi móveis Boca da Minga Vou aposentar minha banda que é um goma Niggas diz que banha só se croma Niggas se chama de papa que negra Só porque também tem valas em Roma Niggas é marrotado aqui na festa Até o Dini no beat ele é um goma Repega pinato eu já levei a taça Niggas de caçosa darem puxa calça Meu nome é pesado tipo Messi no Barça E diz que é bom lhe comer tipo massa Mãe niggas não fala muito passa a sua massa Passa a sua massa Viva! Ninguém me chama de carro Do jeito que canto eu só devo ter pembá Se foco duro pode guiar esquema Mãe tá cantando a lua tipo eu sou calema Vem se alimenta, banha moeda, tá tipo Em na sunga, quem me pede esquebra Tipo Johnny levanta o poeira Eu te levo numa brincadeira Frega se vou soltar da rasteira Tua baby já tá a minha espera Mãe mais risa todos grita um amém Fair word baby tudo mata mim Mãe tem mais que eu chamo até o Mickey Nem gastado batendo e eu to assim No rap soube craque nem Mare É dedica, não me rio nem Mare Podem me chamar de dragão Porque eu cuspo fogo, toma dessa bitch a queimarem Querem me ver usar Marcax Cartier Se eu vou sandago me devo cá, batem esse sonho Jamais devo enheço que este baby me toma tipo É vitamina Se isso é guerra me pisa eu sou mina Sua gritação tá tipo canjina De tanto matar e baby me incriminar Posso repensar beitabé cru Na cantina tipo mamadu Canto por amor não é pra fazer o combo Tô tipo pauleoso, nigga vai ver Uh, 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 uh Uh, 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 uh Se fez, bro Te levo o teu percent e vendo o teu pedroga Bitches me chamam de Pablo O colo o teu pé pé te leva teu calemba Ninguém me chama de carro Cajo, cajo, cajo Baby me chamam de Pablo O colo o teu pé pé te leva teu calemba Ninguém me chama de carro Cajo, cajo Baby me chamam de Pablo Pablo, Pablo Ninguém me chamam de carro Cajo, cajo Baby me chamam de Pablo Pablo, Pablo Ninguém me chama de carro Baby, me chamo de Pablo Nigga, me chamo de carro Baby, me chamo de Pablo Nigga, me chamo de carro Baby, me chamo de carro